Vamos lá! Pá-liver, 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 pá-liver. Eu vinha na Bahia, pá-liver, pá-liver. No Jesus Pá-liver, pá-liver, pá-liver. O menino chorou, ô, é tu que é moleque. O menino chorou, o menino chorou. Cala a boca, menino. Menino chorou Ai o meu berimbau É o berra boi Ai o meu berimbau Ai o meu berimbau Vai devagar O meu atabaque é de couro de boi 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 Capoeira 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 Capoeira